Olá pessoal, vamos lá, eu vou dar uma sequência agora, a gente já fez uma série de gravações em relação a parte de, a gente está fazendo outro piloto, em relação a parte de engate de 4x4 do Jiminy, e aconteceu aqui nesse caso aqui um caso raro desse carro, que eu até então não tinha pego, então vou tratar dois assuntos ao longo desse vídeo, que é esse caso raro, para que vocês percebam e vejam, saibam também identificar caso venha acontecer, porque se aconteceu aqui é um carro até que com baixo uso do 4x4, etc, é meio até esquisito esse tipo de problema, enfim, a gente já nos vídeos anteriores aí, está ainda na parte de eixo, a gente ainda não chegou, vocês ainda não receberam a parte de gravações dos solenóides, de controle, da caixa de transferência, tudo que a gente vai passar, então aqui a gente tem a roda livre, lembrando, só dando uma relembrada, ela tem esse retentor dela, que pega certinho nessa porca, é uma porca específica, conforme eu já tinha explicado, é uma membrana aqui dentro, teve algum abençoado que falou uma besteira aí nos comentários, dizendo que a aplicação dos vácuos era contínua, não é, depois da hora que a gente chegar na parte dos solenóides, eu vou mostrar isso, está usando o ponteiro de vácuo, de vacúmetro, para mostrar que existe uma atuação, por exemplo, você engata o 4x4, esse solenóide ele abre, faz um vácuo para fazer o acoplamento da roda livre, que é o deslocamento desse cubo para cá, fazendo engrenamento aqui, e quando você, e ele tem um tempo de atuação e depois ele fecha de novo, exatamente para não ficar dando vácuo o tempo todo e não delificar essa membrana, do mesmo jeito que para soltar também o 4x4, para desconectar o 4x4, para ir para 2x4, aplica-se um vácuo na parte externa, por fora do retentor, puxando esse acoplamento para fora, desacoplando e assim liberando a roda livre, então essa roda livre aqui a gente identificou que a membrana dela tem um pequeno rasguinho, o que acontece no rasgo? Então como você aplica uma determinada, um vácuo, para fazer o acoplamento, ele vai tentar puxar, vai ter uma perda de rendimento, mas ele vai acoplar, só que o vácuo vai passar pela membrana e vai fazer a outra roda livre desacoplar, aí elas começam a trabalhar de maneira reversa, e a pessoa começa a acreditar que as ordens das mangueiras estão erradas, estão trocadas, sai, você troca, troca ali, troca aqui, faz toda a análise e não funciona de maneira nenhuma. Eu vou mostrar aqui, a gente vai usar uma mangueira conectada no coletor de admissão, exatamente onde é a tomada de vácuo dos solenoides, que controla as rodas livres, eu vou usar uma mangueira pneumática, aquelas tipo azulzinha, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente identificou o defeito, que é a roda livre, não tem reparo, tem que substituir, vamos lá? Então aqui essa mangueirinha já está ligada lá no coletor de admissão, exatamente na tomadinha, conforme eu disse, que é onde vai a mangueira que vai fazer, que abastece o vácuo no solenoides, tá bom? Então também como nos vídeos passados que eu já expliquei, a gente tem esse biquinho aqui, eu tirei o disco e a pinça aqui, para ficar mais fácil a visualização, tem essa mangueirinha aqui, esse tubinho e esse outro tubinho, eu desliguei, desconectei as duas mangueiras, tá bom? E aqui eu vou aplicar para, eu nunca lembro direito de cabeça, mas um aciona e outro desaciona. Então eu vou aplicar o vácuo aqui na frente, tem que fazer a roda livre, fazer a função dela de desacoplar, e aqui não pode estar tendo vácuo ao mesmo tempo, porque se ela é demonstraria que a membrana está rasgada, que é exatamente o que a gente vai passar para vocês agora. Eu vou instalar a roda livre, vou dar partida no carro, vou mostrar que vai estar com vácuo aqui, e vamos fazer esse acionamento isolado, só dessa, ela vai acoplar, desacoplar, e eu vou mostrar com ele ligado aqui, que aqui está tendo vácuo, entendeu? Que é o que prova que a membrana está rasgada. Vamos lá. Bom, agora está com o motor ligado, então eu não sei se o áudio vai ficar prejudicado, eu espero que não. Está ligado? Aqui já está com vácuo, vai ser difícil o celular, não sei se ele vai captar aí o barulho do vácuo, está vendo? Mas enfim, vamos lá. Então, eu ponho aqui, ela está livre, tá? Então esse de cima libera, agora eu vou enfiar a cabeça aqui, porque o processo é um pouco difícil, eu vou voltar aqui no outro biquinho. Pronto, ouviram o barulho? Clete? Acoplou. Já dá para sentir a variação do peso aqui, ó. Então esse bico voltado para a frente do carro faz o acoplamento da roda livre, e aqui, ó, desacoplou. É notável a diferença de peso, tá? Principalmente sem o disco para atrapalhar. Acoplou. Desacoplou. Acoplou, está bem mais pesado. Desacoplou. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar conectado aqui. Só um minuto. Espera aí que eu já volto aqui para não ficar longo o vídeo. Está conectado aqui, tá? No desacoplado. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, ó. Está vendo aqui, ó. Então ele está passando o vácuo para o outro lado e faz a outra roda livre agir de maneira contrária. Então ela engata a outra roda livre, enquanto que desengata essa por conta da perfuração da membrana. Evidentemente, que já foi trocada essa roda para evitar, eliminar qualquer possibilidade que o problema possa estar nos retentores da roda livre, no retentor dos cubos, que são dois retentores, né? O do próprio cubo e mais o retentor da manga de eixo. Evidentemente, eu já substituí essa roda livre pela do outro lado e o problema vai para o outro lado. Então, e o problema que não existe lá, deixa de existir aqui na substituição. O que fica claro que toda a parte de montagem de cubo, o rolamento está adequado, tá? Então, o problema é uma roda livre, troca-se e acabou. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri